E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo para falarmos sobre o iFootball 2022 para trazer uma informação bem bacana. Você não leu o título errado, também não é clickbait. O jogo estará sendo lançado amanhã, dia 29 de setembro, para todo mundo. Eu vou passar para vocês o horário, né, rapaziada? Então, fica ligado no vídeo que eu vou explicar para vocês como deve funcionar. Deixa aquele likezão para contribuir com o crescimento aqui do canal. Também se inscreve aqui se você curte PES, curte FIFA para não perder as próximas informações, fechou? Para vocês ficarem por dentro, porque como eu falei para vocês, mesmo após o lançamento do jogo, é importante vocês ficarem por dentro das informações, porque o jogo vai vir ainda no formato de uma demo e as atualizações só vão vir posteriormente, então é importante você continuar ligado aqui no canal, porque vai continuar saindo conteúdo, vai continuar saindo coisas e a gente precisa ficar por dentro de tudo isso, fechou? Então, o que a gente tem que tratar nesse vídeo, né, rapaziada? Como vocês sabem, acho que não teve, não sei se teve muitas pessoas que viram, mas pela madrugada saiu um vídeo falando sobre o pré-download do iFootro 2022. E só recapitulando, o pré-download já está disponível para quem comprou essa versão que vocês estão vendo aí na tela. Para quem fez a compra da pré-venda do Premium Pack Player, você já pode fazer o download do jogo. Assim que ele for disponibilizado, você já pode entrar no jogo. Mas para quem não fez a compra, não é necessário... Não, vocês não vão conseguir fazer o download agora. Vocês terão que esperar o jogo ser lançado, né, rapaziada? Para poder fazer o download. E sim, já foi disponibilizado a hora que ele vai sair aqui no Brasil. E eu achei bem legal, porque... Nós, todo ano, né, rapaziada, costumam sair jogos antes lá na Nova Zelândia. Tanto que esse ano a gente criou a conta da Nova Zelândia. Só que o que acontece? Esse ano o lançamento do PES vai ser mundial, né, rapaziada? Alguns países, é claro, vão divergir de alguns horários. E o Brasil, por sorte, vai ser um dos primeiros países a estar recebendo o iFootro 2022, né, rapaziada? Então, sim, vamos receber antes do que todo mundo. Por isso que eu diria para vocês que sairá ainda no dia 29, apesar do lançamento mundial do jogo ser no dia 30, né, rapaziada? Então, parece que vai sair dia 29. Nos outros países vão sair em outros horários, que já vão ser dia 30, por exemplo, né, rapaziada? Então, isso é legal, porque, mano, vai ser 9 horas da noite ainda. A gente vai ter tempo de sobra para poder jogar o PES antes mesmo do dia 30, né, galera? E qual horário que vai sair, mano, esse jogo? O jogo vai sair dia 29 de setembro, no dia de amanhã, às 9 horas da noite, ok, rapaziada? Às 9 horas da noite, o jogo vai estar sendo disponibilizado para todas as plataformas. Lembrando, PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. Se você for mobile, ainda não vai receber o jogo por enquanto. Só em novembro vai chegar para o mobile, beleza? Então, sim, rapaziada, amanhã, 9 horas da noite. Anotem aí na sua agenda o vídeo de agora. Foi bem rápido, só para eu passar essa informação a vocês. Para quem já fez a compra desse Premium Pack Player e já baixou o jogo, às 9 horas da noite você já vai conseguir acessar o jogo, beleza? Mas para quem não comprou o jogo, não sei se vai ser disponibilizado algumas horas antes para download ou só mesmo no lançamento do jogo. Mas lembrando, o jogo pesa cerca de 30 gigas, né, cara? Então, por exemplo, eu não vou comprar o Premium Pack Player, tá ligado? E eu não sei se para mim vai sair nesse horário... Não, para mim vai sair nesse horário, só que eu não sei se eu vou poder baixar o jogo antes, né, cara? Eu espero muito que você instalar o jogo antes, porque se eu instalar só às 9 horas, provavelmente eu só vou conseguir jogar o jogo lá para as duas, uma hora da manhã. Não, eu acho que lá para as 1 hora da manhã, meia-noite talvez, né, rapaziada? Depende muito de como a minha internet vai estar no momento, né, galera? Então, eu acho muito difícil já no mesmo dia eu conseguir trazer vídeo para vocês, né, rapaziada? Mas sim, dia 30 de setembro eu vou trazer vídeos para o PS4 e para o Xbox Series, tanto para a nova quanto para a antiga geração, para a gente analisar como é que esse jogo está se apresentando nos dois consoles. Então, sim, vai sair uns 3, 4 vídeos no dia seguinte no canal. Mas, infelizmente, eu acho que vai ser impossível de eu conseguir estar trazendo vídeo no dia 29, né, rapaziada? Eu espero muito mesmo, como eu falei para vocês, que a Konami disponibilize antes, um pré-download antes do jogo ser disponibilizado para a gente já conseguir baixar o jogo para assim que o jogo sair a gente só poder jogar ele, né, cara? Porque se só na hora que o jogo sair a gente poder instalar, realmente vai atrasar demais a nossa jogatina, né, mano? Isso já é uma vantagem clara que quem comprou esse Premium Pack tem em relação a quem não comprou, né, rapaziada? Porque o cara já instalou o jogo, já provavelmente ainda vai instalar. E quando o jogo sair ele só vai precisar entrar no jogo, né, mano? Quem não comprou, por exemplo, corre o risco disso não acontecer. Corre o risco de que o jogo lançar só aí poder fazer o download. Isso eu acho uma tremenda, uma sacanagem, né, rapaziada? Mas aí fazer o quê, né, mano? Cada empresa com as suas ideias, com o seu planejamento. Mas e aí, o que vocês acharam? Vocês curtiram? Vocês acharam aqui nos comentários quais são as suas expectativas para o PES, para o futebol? Tá ansioso para amanhã, para o jogo sair, para todo mundo de nós estar nos jogando? Você tá ansioso, cara? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você está hypado ou não está hypado. Deixa aqui, mano. Eu quero, sobretudo, a opinião de vocês. Eu quero por aqui, rapaziada, talvez hoje saia mais um vídeo aqui no canal, né, mano? Vamos aproveitar esse pré-annonçamento do futebol para falar bastante sobre o jogo. Eu quero por aqui, lembrando, a gente também tem live jogando PES e FIFA, rapaziada, lá na boa. Então me segue aqui no primeiro link na descrição. Hoje tem livezinha de 5 horas lá com vocês. Eu quero por aqui, rapaziada. Agora sim, falou! Falou!